Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de dezembro de 2021, são 8 horas da manhã. No Poder 360, PGR pede ações para proteger diretores da Anvisa ameaçados. Ameaças começaram depois de órgão autorizar aplicação de vacina contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. No UOL. Já começaram nos telejornais as eleições 2022. Só a rede Record ignora a aliança Lula-Alckmin. Ainda faltam mais de 10 meses para as eleições presidenciais em 2022, mas as diferentes movimentações políticas que vêm ocorrendo e as muitas pesquisas eleitorais já divulgadas estão ocupando espaço crescente nos telejornais. O jantar que reuniu o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin em São Paulo foi assunto do dia na segunda-feira em toda a mídia, menos na Record. No UOL. Olavo de Carvalho diz que Bolsonaro ousou como garoto propaganda para se eleger e diz que o presidente nunca leu um livro inteiro na vida. Dalanhol diz que Gilmar Mendes deveria ser político, trocar a toga pelo voto. Dalanhol acaba de se filiar ao Podemos. No Metrópolis, ministro de Bolsonaro topa a missão de ser governador de São Paulo. Metrópolis, a OAB não pode ter lado, diz primeira mulher presidente da entidade em São Paulo. Bolsonaro perde aliados na América com vitória da esquerda no Chile e sofre prejuízos do isolamento. Brasileiro colhe outro revés com a eleição do esquerdista Boric no Chile e inicia o último ano de sua gestão mais isolado que nunca. Caetano Veloso diz que vai de Lula em 2022, diz o Correio Brasiliense. Caetano Veloso critica a Lava Jato. Foi revelado o alinhamento de Moro e Bolsonaro, diz ele. PSB quer apoio de Lula nas eleições para governador em cinco estados. O PT, porém, ainda não se mostrou aberto para as demandas apresentadas pela legenda. Lula e Alckmin preocupam a Planalto e bolsonarista já tentam desgastar a imagem da dupla. Excluída do jantar que celebrou Lula e Alckmin, Dilma seria problema para Lula, diz o jornal O Globo. Entre tantas presenças ilustres no jantar de domingo de Lula e Alckmin, uma ausência passou quase despercebida, a de Dilma Rousseff. Ela não estava no jantar em que Lula e Alckmin se encontraram publicamente pela primeira vez. O apelo de Paulo Guedes para tentar evitar o reajuste aos policiais federais. Ele pede que eles tenham espírito público e que o momento é muito difícil. Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil, anuncia desfiliação do PTB após polêmicas com o presidente da sigla, diz o Globo. Centrão age para manter gastos com campanhas acima de 5 bilhões de reais. Senado pressiona por redução do valor destinado ao fundão. Ainda no Estadão, foto com Lula alarga horizontes de Alckmin, mas restringe o tráfico dele na centro-direita. Quem é o juiz que cuidará das provas nos votos de André Mendonça? Janaína Pascoal orientou Gabriel Sormani sobre crimes de agentes públicos. Ex-ministro de Bolsonaro já faz reunião no TSE e fala em logística de guerra na eleição. Azevedo e Silva, ex-titular da defesa, foi indicado para o cargo de diretor-geral e diz que já não se discute mais urna eletrônica. Jantar de Lula teve discussão de André Sanches com Haddad, ex-presidente do Corinthians e ex-prefeito de São Paulo, discutiram sobre a construção da Arena Corinthians em Itaquera. Apoio Lula já deu de direita, diz Bela Gil, em jantar que reuniu Petista e Alckmin. No Datafolha, só 10% aprovaram a atuação no Congresso, índice mais baixo da legislatura. Polícia Federal inclui primeiro inquérito sobre a Anvisa e diz que houve crime de ameaça, diz a Folha. Chapa Lula-Alckmin gera estranhamento no empresário. Enquanto alguns permanecem reticentes, há quem avalie a União como positiva para o setor privado. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Música